Oi gente, eu vim falar com a todos vocês que eu ganhei as mil e duzentas gemas para ganhar o novo passo Então olhem só, e eu vou ativar o novo passo Não, já tá... acho que já tá ativado Pega, eu ativei Mãe, olha, eu consegui um novo passo Foi? Tá, bora completar essas... bora gastar essas recompensas, minha gente Bora, bora que não tenho tempo Agora, 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 bora que vamo Agora que vamo, bora que vamo Bora que vamo Eu já ganhei, já ganhei o meu recurso E aí tá legal Tá, minha gente, bora que não temos tempo Agora que vamo, bora que vamo, bora que vamo Já ganhei o que eu faltei Ah, esse... É, só foi foda É Ganhei o meu recurso Não sei, bora Garote Não sei o que é isso Não, resgatar agora Resgatar, resgatar Corrução Tá, minha gente Minha gente Minha gente Minha gente Esse... esse é o melhor passe que já acabou na minha vida Mas eu sei que eu também não gosto que eu tô rolando Minha gente Minha gente Que é isso, meu Deus Que é isso Tá Que é isso, meu mano Que é isso Tá, botei Qualquer Agora que eu vou colocar essas galinhas Fechando a habilidade Galinha Que eu tenho aqui ainda Agora que vamo, agora que vamo Olha o amortizinho, olha o mítico Olha o amortizinho mítico Parque parechão Resgatar Tá Resgatei Algumas Levante mítico Legal Tá Essa não é a última página, gente Essa não é a última página Sei disso Ganhei uma skin especial Minha gente Minha gente Minha gente Gente, legal Legal Minha gente Que é isso Que é isso Que é isso Kati Te vejo no próximo vídeo Gente